Fazendo uma ótima campanha, o time tem o melhor ataque e a segunda melhor defesa do grupo e já se prepara para o jogo de sábado contra o Independiente do Pará fora de casa. O rolo compressor vem bem na Série D, já são 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota. 21 gols marcados e 10 gols sofridos é o melhor ataque do grupo e a segunda melhor defesa. Após a vitória sobre o Giparaná, o tricolor de A se aproximou novamente da liderança de seu grupo. É muito importante, a gente sabe que toda partida vai ser assim, com muita luta, com muita garra, que a gente vai conseguir vencer. Eu fico feliz por ajudar a equipe com os dois gols e é continuar trabalhando firme e forte para quem tinha fascinação e ativismo na temporada. A alegria de ter vencido o jogo do último sábado contra o Giparaná, uma equipe que veio a Manaus em busca de uma vitória para continuar vivo dentro da competição, mas felizmente, apesar da dificuldade do jogo, conquistamos os três pontos que era o nosso objetivo. O próximo compromisso faxiana é no sábado, às 3 horas da tarde, contra o Independente do Pará, fora de casa. A série B do Amazonense está pegando fogo no sábado. E aí E aí E aí Obrigado.